E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na oficina Nardo Garage. E aí pessoal? É, no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês mais um projetinho feito pelo Nard K 2009, 1.6 ZTEC, porém turbão galera. Aquela receita de padaria aí que por sinal ficou bem divertido e como vocês bem sabem que acompanham o canal, eu curto bastante esse estilão de carro Slipper. Porque esse daqui passa despercebido no trânsito. Vamos lá, qual que foi a ideia aí, o que que tem de projetinho? É, esse carro a gente começou, a gente pegou ele sem a mecânica, né? Então ele é um Ford K 2009 que a gente pegou sem motor. E desde quando pegou o intuito dele foi track day. Track day, então um carrinho pra pista. Então desde quando pegou até hoje, a gente fez toda a parte mecânica do carro, então ele é 1.6, motor gasolina. É galera, só uma observação, porque 2009 vem com ZTEC 1.6 Flex. Aqui a gente usa um motor gasolina, ZTEC Rocan. Usa uma turbina 4248, com eixo e rotor pequeno e anda com 0.5 de pressão. Certo. Mais um kit bem montadinho, com intercooler capricho. Ah galera, olhem só que legal. Só entrega a maldade se a galera observar aqui, ó. O intercooler na parte frontal aqui, ó. Na parte inferior do para-choque dianteira. A única que entrega a paçoca, né? A conexão Metal Horse foi bem bonitinho, né? Aham. Aqui também, ó. E aí, existe todo um trabalho feito em cima de um carro de track day, né? Aham. Não é simplesmente jogar o motor e ah, vou pro track day. Então agora a gente tá finalizando a parte de motor, né gente? Como você pode ver. Aham. E agora é acertar a suspensão, né? O carro tá bem bom de mecânica. Um carro que é balanceado, ele freia muito bem, ele anda muito bem. O que que tem de freia? Ele tem um freio dianteiro 260mm, a powerbrake. E o traseiro lona original. Certo. Tá com uma rodinha aro 15 de AcoSport. Isso. Pneus do 9555. Isso. E usa uma FT450 com uma nano. Olhem só, galera, que bonitinho ficou aqui por dentro, ó. Volentinho, ele colocou aqui o acabamento, costura, também ficou bem bacana. Olhem só, a Fiotec FT450 e uma widezinha nano aqui. Bem bonito, ficou aqui bem montado. É bem clean, né? Bem clean, galera. Inclusive aí, pra quem tem um casinho e curte ver o projetinho aí pra se inspirar. Olhem só, totalmente originalzinho aqui na interna. Então, embreagem, o que que ele tá usando de embreagem? Embreagem é uma disco com lona HD e com mais carga no platô. Pra quem acompanha o canal, é a mesma esqueminha do cortinho, né? É, só que aqui tem mais carga ainda, porque tem mais potência. Aham. E pra galera que tem um carro como esse daqui, por exemplo, eu tenho um casinho 1.6 e quero turbinar. Que basicamente, porque eu vi aqui, tem coletor de admissão em plástico ainda. Até quanto de pressão aguenta? Até um bar de pressão ele aguenta. De plástico aqui, sim. É, mas assim, aqui foi tudo feito do zero, entendeu? É, desde virabrequim, camisa, tudo novo aqui. Então... E tudo gasolina, né? Isso, tudo na gasolina. No caso, se fosse terminar o carro desse original, teria que abrir o motor de novo, desmontar os pistões flex, desmontar os pistões de gasolina. Por conta da taxa, de compressão, tudo isso. Então, tipo, é um projeto simples, mas extenso, né? Que requer alguns cuidados para o motor de cabeça seguramente, né? E pra usar aí sem problema algum, né? Ele tava rodando com quanto de pressão mesmo? Agora anda com 0.5. 0.5? Mas não vai passar de muito disso, porque como é um carro de Trek Day e a gente tá visando a pista de Interlagos, então, assim, Interlagos, a potência não conta tanto. O que mais conta é freio, suspensão e perigo. É, galera, pra quem já andou sabe como é. Um carro espartime, elástico ali. Então, a ideia é só fazer e perder o peso dele, entendeu? É como se eu tivesse emagrecido o carro. É, com certeza. Ele tá mais rápido, mais balanceado dentro de uma condição da estrutura do carro, né? Não é algo discrepante do carro. E ficou bem clean aqui. Só quem é um pouco mais atento gosta de observar mais que perceber algumas mudanças, né? Aqui o chicotinho da FT, colocou aqui a plaquinha. Ah, ele tá com acelerador a cabo também, né? E bicos? Bicos, A4, bico Bosch e 42 zebras. Uhum. Muito bacana. A pressurização aqui, o reservatório, né? O reservatório. Que sensacional. A válvula de prioridade. E é legal quando fica tudo pretinho aqui, que nem dá pra ver, né? A pressurização. Na verdade, assim, aqui na oficina a gente sempre tenta ter um carro preparado, mas perto de um conceito de um carro original. Então, assim, eu me inspiro muito em carro original pra montar um kit turbo. Então, aqui, a gente segue muita coisa de um carro original turbo, que é uma coisa que, às vezes, é besteira, mas evita problema futuro. E, no mais, é aquilo, é acertando, né? Vai pra pista, ó, dá pra melhorar aqui no freio, a suspensão, que já é o próximo passo. Talvez mais um alívio de peso pra traseirinha ficar mais solta. A gente vai por banco concha, que... Nossa, isso daí, na pista, faz toda a diferença. Porra! Principalmente num carro, porque é aquilo que você começa nas curvas, você segura num painel com o joelhão, você sai aqui, calejado, né? Você segura na porta, segura. É o volante aqui, a perna esquerda na borda, só fica com calombão lá no joelho, é assim mesmo. E faz toda a diferença pra tocadinha, que é bom que você fica fixo e só aqui, regulando o volante de mão, né? É, já tem o banco que eu cheguei já pra pôr. Já tem? Já tem já, é um esparco bem louco. A primeira coisa que chamou muita atenção nesse carro é que ele tem esse rodar aqui, todo o aspecto de um carro original. E o legal é que eu tive bastante contato com um desse, porque minha tia teve um Ford de cá dessa geração, idêntico a esse, pretinho também. Então, eu andei bastante nesse carro e ter a oportunidade de dirigir esse brinquedinho aqui, porém turbo, galera, é bem divertido mesmo. Olha o sangue, esse dele, descer um pouquinho o vidro. Esse espirrinho, nossa, é diversão garantida, galera. Não tem imprensa, né? Na verdade, tem. Eu adoro esses projetos que são diferentes, galera, que não são nada convencionais, principalmente quando tem esse aspecto slipper, como é esse daqui. Uma, porque você anda na rua, ninguém entende nada, ninguém espera nada de um carro como esse, porque pra quem viu a primeira parte do vídeo, o aspecto totalmente original, roda aro 15, roda de X-Port, aquela de ferro, os pneus 19555, tá rodando com 0405 de preço. Porém, o que deixa o carro super liso é isso daqui, galera, FT, ele tá rodando aí com a FuelTech FT 450, olhem só que lasanha legal, o fucão ali. Então, já tem o display, dá pra fazer o acerto aqui pela própria FuelTech através da telinha aqui, tem uma Wide Nano, então você vê que o carro roda lisinho, o acerto da FT é muito bacana. O injeçãozinho original dá pra rodar também, porém, isso daqui você consegue fazer um acerto muito, muito mais fino, galera. E o legal que esse carro aqui foi montado pelo Nardo desde o zero, então, a montagem, assim, ele que fez tudo, a montagem, o acerto, é um carro bem confiável mesmo, galera. E a ideia desse projetinho aqui é rodar em pista, né, em track day, exclusivamente na pistinha de Interlagos, galera. Então, esse carro aqui em Interlagos fará sucesso, porque é um carro leve, ó, terceirinha, pedal. O carro é rápido, muito rápido, ele cresce de uma forma, galera. O freio tá muito bom também, tem um kitzinho aí, de freio maiores, uma terceirinha, o trambulador aqui tem um encaixe bem bacana, tá com um câmbio do Focus 1.6 que ele comentou até, esqueci de comentar na primeira parte do vídeo. A embreagem, lona HD, ela se mantém muito leve ainda. Então, pra rodar nesse tipo de uso aqui, nesse percurso urbano, é super de boa também. Então, não fica com aquela pegada de embreagem de cerâmica, que tem aquele peso todo, que dependendo da tocada aí, do soltar, daquela leve tripidada. Essa daqui tá super leve, ó, redução, terceirinha, totalmente originalzinho o carro, só que é com muito mais fôlego, ó. Dá uma engatadinha de segundinha aqui, ó. Segundinha, progressivo, full pedal. Olha que legal, galera. A pressão subindo, sensacional. Aqui tem uma vizinha que ele deixou lá, pra aparecer, mas tá bem bacana mesmo, ó. E atar uma quentinha. O carro tem força em todas as marchas. Quartinha. Curti bastante, seria fácil. Eu até brinco que quando eu tenho oportunidade de andar nesses projetos diferentes, inusitados, eu já fico coçando. A primeira coisa que eu faço ao chegar em casa é entrar no Mercado Livre, ou LX, e procurar uns carrinhos nesse aspecto, galera. Porque é muito, muito divertido. É aquilo. Não sei se pro vídeo vocês terão toda a sensação da agilidade desse carro, porque não é aquele carro que vai ficar distracionando e tudo mais, mas é um carro que eu posso afirmar pra vocês que é rápido. Tá muito legal de chão, e olha que nem foi feita a suspensão ainda correta. É um carro que na pista se sairá muito bem, galera. Ainda mais que esse carro tenha um intercooler, a temperatura se mantém aqui super de boa também. E é bom ter um intercooler, porque dentro da cidade e até mesmo na pista onde exige muito, o carro vai de uma forma bem tranquila. Curti também esse revestimento que o proprietário fez no volantão aqui. O volantinho é simples, tem aquele plástico injetado, porém, ele fez esse acabamento aqui em couro com as costuras, nessa tonalidade de vermelho, combinou até com o acabamentinho aqui da F-T450, galera. Curti bastante mesmo, viu? E é isso aí, galera. Pra quem tem um carrinho parecido como esse, super recomendo. É aquilo, né? A galera pergunta, compensa, compensa? Galera, mexer em carro, preparação, é aquilo. Racionalmente, se você for ver em questão de dinheiro financeiro, nunca compensa. Porém, pelo apelo emocional, é muito legal você comprar um carrinho montado, mas você montar um carro do seu jeito, com todos os detalhes, ver todo aquele progresso, todas as alterações que foram feitas, saber como o carro tem a tocada originalzinha e depois turbo, faz uma suspensão. Essa evolução toda eu acho bem divertida. E o carro lisinho, a lentinha em 1000. Qualquer carro, qualquer pessoa dirige isso daqui. Se deram pra minha mãe, pra qualquer pessoa que não esteja tão acostumada, o meu pai, dirige esse carro numa boa, galera. Olhem só quanto carro é rápido, ó. Olha que divertida. Freio muito bom, ó. Chãozinho também, ó. O carro é muito rápido, muito divertido. Às vezes ele dá uma pegadinha de leve ali no pneu, porque tá com o perfil muito alto. E tem o ponto do offset da roda também. O ROM que eu curti bastante, escape todo, um 2,5. Com abafadora ficou bem no ponto nada, que chame muito a atenção. E ficou gostoso de ouvir. Eu falei, quando eu ando em carro turbo, galera, o dedo já fica coçando, viu? Muito legal esse carro. E agora podem ter certeza que quando surgir esses projetinhos aqui na oficina, eu tiver um tempinho livre também. E não for atrapalhar também o Nardo, eu irei dar um pulinho para realizar algumas gravações. Que é legal compartilhar esses projetinhos diferentes, né? Porque é aquilo, eu curto muito a pesão, aquela cadeira elétrica. Mas quando você vê um carro que não está acostumado a ver nessa quantidade toda de modificação, é bem legal. Inclusive, há um S aqui do lado, que bonitinho. Rodinha. E aí, galera, será que o cara dá um acelero? Se bem que tem uma viatura ali atrás, não dá nem para brincar, né? Que legal, galera. E é isso aí, acompanhem também o Instagram do Nardo, que é arroba NardoGarage, que lá está postando as manutenções, alguns projetinhos também. Para quem não me segue no Instagram do canal, siga lá também, arroba Lipex no lugar do vídeo. Tinha aquilo aí, dá para mostrar a curapinha. Olha que legal. E é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido esse rolezinho aí. Quando o Nardo, o proprietário, for colocar esse carrinho no Track Day, em Tralago, se eu tiver oportunidade, eu irei compartilhar com vocês. Porque, como vocês bem sabem, eu curto bastante a terceirinha, progressiva, o carro tem força, muita força, galera. Deve ter ficado bem torcudinho. Eu chuto que esse carro deva ter uns 140, 150 cavalos. E ele pesa aí algo em torno de 900, 950 quilos. Então, é um carro bem ágil. E olhem só, de curva como carro, é ligeiro. Muito divertido. E é isso aí. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba Lipex no lugar do i é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!